Olá fã de esporte, muito boa tarde, seja bem-vindo, reta final da Copa do Brasil Sub-17, chegamos às semifinais, jogo de ida entre duas equipes invictas, é isso mesmo, Fluminense e Esporte ainda não perderam na competição. Esporte vai tentar se vingar de uma eliminação em primeira fase de Copa do Brasil Sub-17 que aconteceu ano passado, justamente diante do Fluminense. Bola rolando em Los Larios, Pablo, era para o Caio, Caio ganhou do goleiro, tirou do goleirão do Fluminense, vai fazer o gol, gol, é do Esporte, olha, o Caio apareceu como um foguete nas costas da marcação. E aí ficou, vai o goleiro, vai o zagueiro, vai o goleiro, vai o zagueiro, na indefinição ele ganhou de todo mundo, empurrou para a rede, o Esporte faz um gol importantíssimo, importantíssimo, gol fora de casa, abre o placar, como queria o seu treinador, Ale, 1x0 a gente elogiou tanto o Eric no primeiro tempo e nessa foi nas costas dele, Ale. É, e também a indefinição do Hans, né, que ele deixa que eu deixo, o Caio teve todos os méritos do mundo que saiu lá da lateral para acreditar no lance, para pressionar, para acreditar no erro e foi premiado com a pobeada aí da defensiva do Fluminense. Consegue fazer 1x0. Patrick mais adiantado lá, não sobrou uma legal ainda para o Patrick desde que ele entrou, né, segue o jogo, não foi falta não. Pablo, parte o Elias, e ele vai, recebeu, na entrada da área, pode queimar direto para o gol! Gol! É, do Esporte, é o segundo do time pernambucano contra o Fluminense. E o bem, o Elias, na velocidade, o time parece que não perde o gás de jeito nenhum, não cansa o time do Esporte, de jeito nenhum. E aí, na saída do goleiro Hans, ele bateu cruzado, para fazer o segundo do Esporte, que placar, hein? Que placar fora de casa! Dois para o Esporte, 16 gols na competição, ataque mortal! Zero para o Fluminense, Ale. É, e a gente alertava sobre o William, camisa 7, deslocado para a lateral esquerda do Fluminense, lembra? E aí o Elias se aproveita desse corredor, né? O William sub-17, mas o segundo tempo do Esporte é realmente muito forte. E vem mais, hein? Olha o Patrickão, o goleiro está bem adiantado, colocou por cobertura, olha o gol do Patrick! Gol! Abriu a caixa de mágicas, abriu a porteira, o Fluminense, o Esporte vai passando como quer. 3 a 0, e a pergunta que eu faço, Ale, o que o Hans estava fazendo ali? Eu não sei te responder, certamente desorientado como o Fluminense, nesse segundo tempo, e principalmente depois do segundo gol, o time parou. Tanto que esse lance do Patrick, ele nasce de um erro de passe primário, no meio campo do tricolor carioca, desatenção total. Ó, garoto! Tá vendo? O banco comemorando. E aí? Olha o piano, olha o sorriso, olha o Patrickão da massa, comemorando com a galera, porque sabe que esse terceiro gol fora de casa, praticamente classifica o Esporte para a decisão. Bom passe! Mais cinco! Olha a chance do Esporte, bola prensada, tinha a segunda chance, mas o Ítalo estava bem posicionado. Mais cinco e nós vamos a cinquenta, hein? John, bateu! E olha que frangaço! Gol! É do Esporte, é do Jefferson! Perda direita para chutar para o gol. Eu não estava colocando muita fé nesse chute, tanto é que o goleiro foi para encaixar, e na hora de encaixar... Ai, na hora de encaixar... Acontece, né? Acontece. Já aconteceu com grandes goleiros, né? Já aconteceu com o Cássio, já aconteceu com o Marcos, ídolo no Palmeiras, já aconteceu com o Zete, né? Cercado de perto pelo Patrick. Passe errado. Tô aqui na frente agora de novo, pra tentar diminuir, aí sim! Evonilson! Gol! Do Fluminense desconto, Evonilson! Ele que recebeu a taxa de capitão quando o nascimento saiu. Nos acréscimos aí no finalzinho, recebeu na frente, bobeada, né? Do Esporte. Tá perfeito até agora na marcação Esporte. Não conseguiu travar por ali o Carlão. E aí o Evonilson concluiu pra rede. Um pro Fluminense, quatro pro Esporte, além. O Evonilson que fez uma das jogadas mais bonitas do primeiro tempo, né? Dremis da vaca, jogando pelo lado direito. E agora foi premiado com um gol de honra. Muito pouco pro Fluminense. Mas, de qualquer forma, pelo menos deixe a sua marca aí, jogando em casa. Queria tirar meio, né? É, você tá iluminado hoje. Muito obrigado. Termina o jogo. E o Esporte consegue um resultado espetacular. Sensacional jogando em Los Larios, hein?